do Senhor, convido a todos de pé para lermos a palavra do Senhor aí também no seu lar em honra nesta palavra sagrada, a Bíblia que está em Gênesis, ao livro de Gênesis capítulo 22 do primeiro ao quinto versículo, iremos ler nesta tarde, Gênesis 22, primeiro ao quinto e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho, enfendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu longe o lugar e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a voz. Amém Podem sentar, quero aqui agradecer ao meu Deus por esta grande oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa querida mãe, irmã Judite Alves ao nosso pastor Severino Euclides, coordenador da área 25, toda a sua família a minha família que está aí assistindo, meu esposo, meus filhos, minha sogra, minha mãe que não perde um altar de Deus, a todos que estão nos assistindo aí da área 25 Camaragibe as tias do COI, né, Círculo de Oração Infantil, Proate, Círculo de Oração em Aldeia de Baixo, Camaragibe, enfim, a todo o povo de Deus de Camaragibe que nos conhece, recebe de Deus nesta tarde e eu sei que Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração e eu quero aqui iniciar falando desta passagem, desta ordenança de Deus a Abraão a qual disse que tentou Deus a Abraão e ele disse, eis-me aqui Abraão estava disposto a passar um processo muito doloroso para ver o propósito de Deus na sua vida aqui nesta tarde já foi falado sobre os planos de Deus sobre o valor daquilo que Deus entrega em nossas mãos sobre o valor da chamada, sobre o valor que Deus tem para o povo de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra e o texto fala da provisão de Deus porque no monte do Senhor, Deus é provedor aqui diz também que Abraão levaria seu filho a sacrifício seu único filho, filho da promessa mas Abraão estava debaixo da promessa de Deus ele estava no caminho da promessa e as vezes no caminho da promessa vem grandes desafios vem dores vem entrega vem obediência para se alcançar aquilo que Deus quer e o lugar escolhido do teste de Deus foi o Monte Moriá e para chegar no Monte Moriá não é fácil foi um caminho de três dias os moços Isaac a lenha glória a Deus só tinha ali a fé e a confiança a Deus para guiar aquele que estava no caminho do processo e ao terceiro dia junto a seu filho estava ali o caminho que Abraão Deus tinha trilhado para provar a sua fé a fé e a confiança de Abraão foram testadas mas para que houvesse a confirmação da promessa na sua vida nós sabemos que quando ele viu avistou a terra ele disse aos moços ficai aqui embaixo só irá subir eu e Isaac tem hora na nossa vida que é você e Deus não mais ninguém ninguém vai subir ao monte só você porque quando você está subindo ao monte vai haver a provisão de Deus vai haver o milagre vai haver o propósito mas antes de chegar no propósito tem o processo fica embaixo depois de eu adorar tornaremos a voz nem todo mundo pode estar junto porque é segredo de Deus na sua vida quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 ele disse sai da tua parentela sai do meio da tua terra sai da casa dos teus pais porque eu vou te mostrar onde tu irás chegar no lugar da promessa nós sabemos nós sabemos que não é fácil chegar no caminho da promessa e a promessa veio na vida de Abraão dizendo eu partiei uma grande nação o pai de muitas nações e no capítulo 15 ele disse assim olha Abraão não temas porque eu sou teu escudo e eu sou teu grandessíssimo galardão olha as estrelas do céu contempla eu estabeleço as promessas quantas estrelas se podes é assim que Deus preparou a vida de Abraão para ele chegar no momento do teste assim será a tua semente como as estrelas do céu e para Abraão chegar nesse processo na promessa o caminho foi estreito a palavra de Deus diz que três dias ele avistou a terra nós sabemos que é uma tipologia também do lugar do calvário no novo testamento Jesus filho único de Deus também foi levado em três dias ele seria morto mas ressuscitaria por salvação na minha vida e na sua vida por salvar e Abraão sentiu isso na pele ele caminhou aquele caminho de três dias e ele ia subir o monte a tipologia a representação o calvário o sacrifício mas onde estava o cordeiro? Isaac perguntou eu estou vendo a lei eu estou vendo o cutelo eu estou vendo o altar mas onde está o cordeiro? e Abraão disse olha Isaac o cordeiro para si proverá Deus Abraão só tinha fé mas através da fé dele ele se tornou pai da fé e foi imputado isso como justiça na sua vida porque a fé de Abraão estava viva no Deus que ele conhecia o Deus todo poderoso que pode operar milagre a fé de Abraão estava tão viva aleluia que ele cria que se Abraão chegasse a ser morto Deus o ressuscitaria porque o nosso Deus ele é Deus de vida mas o propósito de Deus é a maior porque a promessa na vida do homem não pode aleluia se acabar ser destruído por circunstâncias Deus vai te ajudar Deus vai te levantar Deus vai cumprir a promessa recebe de Deus nessa tarde Deus tem um propósito para a sua vida não ficará desta forma porque é uma promessa nós iremos ali e depois de adorar voltaremos tornaremos a ti isso é confiança isso é fé isso é aleluia uma vida devotada ao Deus fiel que cumpre a sua palavra lenha fogo e cutelo mas cadê o cordeiro haveria um segredo de Deus e quando Abraão chega junto ao altar amarra Isaac coloca sobre o altar o desafio estava lançado mas ele não desistiu Deus proverá quando ele levanta a mão com o cutelo para limolar Isaac Deus envia o anjo do céu a tua ajuda vem do céu vem do céu vem do céu não é da terra eita o anjo bradou desde o céu disse não estenda tua mão para o moço não faças nada porquanto agora sei Abraão que temes a Deus e não me negaste o teu único filho ah por esta ação Deus mandou provisão do céu naquele lugar apareceu o carneiro entre o mato e o sacrifício foi substitutivo era Isaac mas no momento Deus proveu o carneiro o cordeiro e a fé de Abraão ali foi honrada e disse assim no monte do Senhor Deus proverá e até os dias de hoje isto está marcado mediante a ação da fé ele disse eis-me aqui você pode dizer nesta tarde eis-me aqui Senhor você pode dizer diante do desafio eis-me aqui Senhor e a minha vida e aquilo que tem mais precioso para ti entregarei a Deus e ele fará coisas grandes e ele fará a bonança e ele fará trará a provisão que você precisa Deus nesta tarde está dizendo no meu coração eu tenho provisão para a sua vida eu vou enviar o anjo e a minha promessa ela está de pé neste novo ano você pode dizer Deus eu ainda não vi nada Deus está preparando passe o processo porque virá o propósito de Deus sobre a sua vida e ele não cai por terra a semente veio aí a promessa de Deus dizendo a semente serão bendita em ti todas as nações da terra porque obedeceste a voz de Deus obedeça a voz de Deus obedeça ao chamado de Deus aquele que obedece a voz de Deus jamais será envergonhado ou desamparado Deus Deus jamais deixará só no caminho Deus jamais virará as costas para aqueles que estão diante dele em obediência a sua palavra se Deus falou para você que vai fazer algo que vai cumprir que tem um plano em sua vida aguarde o agir de Deus porque ele é fiel para cumprir nada cai quando ele determina algo sobre a tua vida operando Deus quem impedirá ainda que o processo seja subir ao monte achando que Deus não está te vendo mas olhe para Jesus o autor e consumador da fé e ele cumprirá o que há no coração Deus tem propósito no monte do Senhor Deus proverá Deus sabe o que faz na obediência ter vitória na obediência Deus marca a história na obediência Deus muda o rumo da história Deus muda a rota na obediência aquele que não acredita começa a acreditar porque a obediência leva ao propósito maior e Deus tinha um propósito maior na vida de Abraão e de Isaac a palavra de Deus diz que na obediência Deus tem vitória e pela fé a provisão o caminho o estreito a prova o teste vem Deus trouxe o teste na vida de Abraão disse assim tentou Deus Abraão teste passe pelo teste passe pela prova passe porque você vai cantar porque a fé firme é uma fé inabalável venha o que vier haja o que houver você está firme você está acreditando você está movendo Deus Deus se levanta do seu trono para mandar vitória mediante o clamor e a necessidade e a provisão Deus manda socorro e livramento já foi falado aqui nesta tarde livramento e eu creio que Deus é livramento na sua vida é o poder da palavra quando Deus estava com Abraão Isaac ali no monte vendo todo o processo era livramento no monte do Senhor tem livramento tu crê que nessa tarde Deus vai enviar anjos ao teu favor no salmo 91 fala eu ordenei anjos para te livrar e ele é o mesmo nesta tarde talvez você esteja com a sentença de morte mas Deus é Deus que envia anjo ainda na terra e muda a tua história se volte para Jesus e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida e vai cumprir a promessa que Dantes falaram ao teu respeito ou tu pensas que Deus esqueceu de ti ele está te acompanhando e ele tem propósito na sua vida nada impedirá e Deus está dizendo eu vou te tirar das mãos eu vou te arrebatar das mãos do inimigo eu vou cumprir promessa na tua vida ouve a voz de Deus e obedeça é né mancho volte com muita prece porque ele tem propósito nisto Deus é um Deus de escudo e é um sol o Senhor dará graça e glória e não negará bem alguns que retém a sua bondade a sua retidão ou que anda na sua retidão Deus é o mesmo ontem hoje eternamente e ele te diz nessa tarde aguarde o meu socorro Abraão só teve uma escolha confiar no Deus todo poderoso e é uma boa escolha confiar em Deus nunca é em vão quando confiamos em Deus nós temos a certeza da vitória foi um momento crucial na vida de Abraão testa prova nós sabemos mas ele estava confiando no Senhor confia no Senhor e os seus designios serão estabelecidos que Deus tinha o poder de ressuscitar no monte do Senhor tem vida e tem resposta no monte do Senhor tem livramento onde está tua confiança aqui a palavra de Deus diz onde está tua confiança não desista não olhe para trás a promessa vai se cumprir você crê que Deus ele é provisão na sua vida no meio da tua parentela na sua família ele muda a situação agora fica em silêncio em segredo porque ele sabe o caminho que vai te levar para alcançar a vitória não é muito murmurar ou falar que vai você vai alcançar a promessa mas é o segredo com Deus lá em 1ª Gês capítulo 17 glória a Deus do 12 ao 15 diz assim porém ela disse vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e veja aqui apoiei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim para meu filho para que comamos e morramos esta mulher esta viúva a viúva de Sarepta ela estava sem esperança achando que seria o último momento da sua vida junto aos seus filhos mas a provisão de Deus no caminho no processo mudou porque Deus levou o profeta Elias para sua casa e disse assim olha não temas conforme a palavra ouve a palavra de Deus ela é quem vai te livrar faz primeiro para mim um bolo pequeno faça primeiro para ele para Jesus faça para ele adore Abraão teve vitória porque quando estava lá no monte ele adorou ele estava com o altar preparado e Deus mandou a provisão o cordeiro e aqui diz que quando fazemos primeiro para Deus aí Deus manda a provisão total sabe qual foi a promessa a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra tem provisão de Deus na sua vida tem provisão para a sua casa onde está a tua confiança Deus livrou Abraão a Isaac Deus livrou a viúva ele é o mesmo corra para o monte do Senhor e também em 2 Reis capítulo 3 fala de outra outra passagem que Deus ele é provisão na guerra eu não sei a guerra que você está enfrentando mas nela Deus está se você ora ouvir a voz de Deus e a sua palavra aqui no capítulo 3 de 2 Reis em 14 diz e disse Eliseu vive o Senhor dos exércitos e cuja presença estou que se eu não respeitasse a presença de Josafá rei de Judá não olharia nem para ti nem te viria aí sabe o que houve ora trazemos o Tangedor e sucedeu aqui Tangendo o Tangedor veio sobre ele a mão do Senhor e disse assim diz o Senhor fazer nele vale com muitas covas tinha esperança? não eles só estavam olhando as covas abertas uma situação difícil de onde virá o socorro mas o Salmo 121 diz o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra no momento mais difícil que você pensa que está só e que vai se acabar Deus chega Deus vai chegar na tua situação na tua causa você crê? aí no momento do 17 versículo porque assim diz o Senhor não veréis vento não veréis chuva toda vez te vale se encherar de tanta água que beberéis vós o vosso gado e os vossos animais ainda isto é pouco olha aí Deus entrando na guerra olha ele chegando a provisão na guerra é pouco Deus só faz coisas grandes rebaixar ele é Deus grande é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac é o Deus de Jacó ele é o teu Deus aí ele diz olha ainda é pouco eu também vou entregar nas tuas mãos os moabitas é os inimigos ele é o Deus de provisão na guerra ele é o Deus de provisão na terra ele é o Deus de provisão na tua casa ele é o Deus de provisão na tua família ele é o Deus de provisão como Abraão profetizou pela fé viu porque Deus ele desfaz para trazer a provisão sobre a tua casa sobre a tua vida sobre a tua família Deus vai restaurar a tua saúde também ele é provisão na saúde os recursos terminam os remédios já não dá mais jeito mas ele chega aí nesse leito porque ele é provisão também na tua saúde suba o monte do Senhor suba em sacrifício vivo entregue a ele como Abraão disse eis-me aqui e tu verás nesta tarde o que Deus vai fazer em prol a sua vida Deus vai te livrar dessa depressão Deus vai te livrar dessa síndrome do pânico que te apavora você não sai de casa você não vê mais recursos humanos os médicos já te desenganaram Deus está me dizendo nesta tarde mas pela palavra pregada redaman chorai eitio quemitio ouve a voz de Deus ele vai enviar o anjo para te socorrer ele vai te levantar ele vai te tirar dessas trevas você não consegue cantar você não consegue orar você não consegue falar se alimentar tão pouco mas nesta tarde eu profetizo em nome de Jesus vida para si de canchor é maná porque ele proverá o as é de canchor é maná ele é provisão na tua vida estamos no monte do senhor e no monte do senhor é provisão ele tem refúgio e socorro bem presente salmo 46 e ele faz cessar a guerra entendemos que nesta tarde Deus de Abraão ele está te dizendo o mesmo Deus eu sou o teu Deus não mudei não falho e a promessa está de pé a minha promessa de Deus está de pé na sua vida depois que Abraão recebeu a provisão de Deus ele entrou no caminho da promessa benditos serão benditas serão as nações diante de ti e ele começou a viver das promessas de Deus ele vai fazer isso na tua vida e em nome de Jesus você alcançará o melhor de Deus para a sua vida recebe nesta tarde em nome de Jesus a provisão que você precisa amém